E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ETA5 online com o Patifon, pessoal! Estou aqui no Xbox One, galera, e eu estava aqui pela região do aeroporto e eu achei este lindo, deste carinho futô, velho! E ele vai ser o nosso primeiro super carro personalizado fodamente! Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro aqui nessa bagaça, eu nem sei... Deixa eu ver se tá pegando pra... Ah, beleza, eu tenho uns... Uns 370 mil, eu acho que dá pra tunar o carinho futô no talo Mano, eu sou apaixonado por esse jogo, por esse carro, eu acho ele muito foda, então a gente vai tunar ele... Mano, foi muita sorte, velho, sério, eu spawnei aqui no aeroporto e ele tava tipo moscando, estacionado, velho! Então, vamos levar ele aqui pra... Nossa, esse carro é muito irado, malandro! Vamos lá, então, vamos já tunar ele e fazer o nosso primeiro turning de carro aqui, que da hora, velho! Tô feliz, tô feliz que a gente vai começar aí pesadamente com o carinho futô! Primeiro de tudo, vamos consertar ele, porque eu bati, beleza... Ah, eu ainda não posso colocar nada! Bom, mas tudo bem, vamos colocar ele sendo o meu carro, né, com prevenção de perdas, colocando um rastreador e cobertura total... Agora o carro é meu, já não tenho mais o que me preocupar! Vamos ver o que a gente consegue colocar no meu nível baixíssimo, velho, baixíssimo! Não consigo melhorar freio... Ah, beleza, dá pra colocar um splinter dianteiro... Mas mais nada, velho! Ai, que merda, eu preciso supar logo no Xbox, mano! Não é uma melhoria de ECU, escapamento nenhum... Ai, que triste! Qual o nível que eu coloco esse escapamento aqui? 52, velho, vai demorar muito! Explosivo, eu não quero colocar a mesma grade do radiador... Ah, dá pra deixar assim o selinho legal... Capô... Dá pra mandar o capô de carbono aqui, velho, eu gosto do capô original dele... Buzina... Eu não quero buzina, foda-se! Luzes... Kit de neão... Ai, não vai ter nem como colocar... Ah, deu, tem, beleza! Frente, lados e atrás, ó... Vamos colocar frente, lados e atrás, beleza! Depois eu deixo da cor... Ah, o farol... Vamos colocar o farol de Xenon? Xenon? Vamos, vai, porque é carro de... Ah, velho, caralho! A gente vai... Mano, a gente vai trabalhar nesse carro, velho! A série vai ter uma série em cima desse carro, mano! Preto no amarelo? Ou não? Ah, eu gosto daquela placa... Daquela placa classiquinha, essa aqui, ó! Pintura, velho! Vamos lá, vamos dar um metálico maneiro nele! Ah, beleza! Ele já divide em duas cores! Tranquilo! Então, ó, já dá pra, tipo, mandar um verde... Deixa eu ver, alguma coisa... Algum metálico... Puta que páreo! Não dá pra pintar de nada, velho! Caraca, vamos pensar... Vamos pensar numa cor legal pra ele, velho! Ó, o laranjão fica maneiro, né, velho? Vermelhão também com... Bom, embaixo eu acredito que tem que ser preto... Vamos pintar embaixo primeiro? Eu vou pintar o preto fosco, velho! Ah, não, melhor! Vamos pintar um preto metálico? Porque depois eu coloco o mesmo perolado nos dois! Beleza! Agora vamos pra cor principal, vamos colocar um metálico insano aqui, velho! Insano! Ó, o metálico em cima já influenciou no reflexo! Entendeu? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Bom, aqui dessas cores não tem nenhuma, então vamos subir um pouquinho aqui... Eu acho que talvez a gente consiga colocar aquele verde bosta... E colocar um metálico diferenciado nele, pra ele ficar um verde maneiro! Ó, deixa eu ver... Nosso roxo forte talvez o metálico também ficasse legal, hein, velho! Cadê aquele verde cocô lá? Verde claro, é meio bosta esse verde... Mas eu acho que talvez o perolado a gente consiga dar uma mudada nele, tá ligado? Tipo, olha, um perolado amarelo assim, que animal! É, dá pra mexer no perolado da criança aqui, rapaz! Mas ficou uma bosta, né? Mesmo assim... É, ficou meio bosta mesmo assim... Então vamos lá, muda a cor de novo! Ahn... Tinha um roxo aqui que tava 15 mil que eu vi... Cara, pelo preço, ó, não pode ser bosta essa pintura, né? Vamos ver, vamos colocar, vamos arriscar esse roxo então... E o perolado, a gente vai mudar um perolado... Aí, ó, o perolado mexe pra caramba na cor do carro, velho! Ah, garoto, beleza! Tá, vamos colocar os primeiros perolados aqui, ó... Tem um prata que fica legal, hein? Vamos ver... Ó, não, olha assim, ó... O laranja, perolado laranja no bagulho... Amarelo... Verde claro, ó... Tem uns perolados que fica bem maneiro, velho! Marrom branqueado... Ó, marrom branqueado ficou irado, hein? Curti, curti muito! Tem o branco gelo também... Branco gelo, tá branco gelo e o marrom... Acho que vou colocar o branco gelo nele... Beleza, ó... Agora dá até pra talvez mudar a cor secundária... Vamos voltar aqui... Isso é o mais importante do carro, por exemplo, a cor... Vamos ver que cor que combina bem... Ah, não, ficou preto mesmo, né? Ó, eu posso fazer todo roxinho, vai ficar zoado... O legal dele é ter essas duas cores, né? É, vai ficar o preto mesmo... Beleza... Ah, emblema do comando ainda não dá pra colocar por causa do meu nível... Vamos colocar o Santo Antônio lá dentro... Olha que louco... Até o banco dele muda, né? Teto... Spoiler de teto ainda não tem o nível... Eita, beleza, hein, jovens... Saia... Ainda não tem o nível... Spoiler... Spoiler dá pra... Puta, dá pra só colocar o... Mudar a cor, não... Então deixa ele preto... Suspeição não dá pra mudar... Transmissão... Turbo não dá pra mudar... Rodas... Vamos ver que tipo de roda a gente vai colocar... Eu gosto das rodas grandes nele, de luxo, ó... Ai, olha o bagulho... Olha que bagulho louco, mano... Cadê a cor? A gente precisa pensar na cor... Ah, branco, né? Por causa do perolado... Ou roxo... Por causa do carro... Ou preto, ó... O preto ficou legal... Deixa eu ver o ócio preto aqui... É, preto até fica maneiro, né? Vamos ver se a gente consegue achar um roxo maneiro aí também... Tem que ter um roxo... Aqui, ó... Tem o roxo... Ah, pô, o roxo ficou legal, né, velho? O Shafter, beleza... Tá liberado, então simbora... Pneus personalizados não dá... Fumaça roxa... Fumaça roxa deu, beleza... Janela não dá pra colocar nada ainda... Ai, que triste... E agora pra fechar, vamos então aí só... Estourar... Num... Farol... O farol não dá ainda... O kit de neon... Vamos colocar a cor roxa no neon, né? É o roxito, moleque... É o roxito... Ó, roxo... Ó, o rosa choque é mais da hora que o roxo, hein? Vou colocar o rosa choque... Beleza... Ah, galera... É o que dá pra fazer no nível que a gente tá... Eu vou upando o personagem... E a gente vai vendo o desenvolvimento do meu personagem... Pelo carro, velho... Ó, que louco... Vamos pegar aqui um brother aqui, ó... O RJ Gamer, aí, Patifaria, XB1... Entrou no carro... Vamos dar um rolezinho com a galera aqui, ó... Ó, galera, tudo de carrão... E eu aqui... No meu... No meu carinho futô... Ah, velho... Mas eu fiquei muito feliz de achar o carinho futô... Eu acho que já dá aí pra gente brincar um pouquinho, certo? Ó, o carinho futô é um carro muito irado, mano... Ele é mais legal por causa do tuning dele, né? Tipo, então dá pra tornar ele diferenciadamente, assim... E ele é bem legal, ó... Dá pra dar uma exibida nele... Pelas cidades de Los Santos já, jovens... E aí, depois de um tempo... A gente vai... Ah... Otimizar a personalização dele, certo? Porque é o que dá... É o que temos pra hoje, né, jovens? Essa é a real... Que não tem muito o que fazer... É o carro que temos pra hoje... Mas, beleza... Eu tô feliz... Eu tô feliz... Espero que vocês tenham gostado também... Ah... Não só do carro, mas do vídeo, né? Porque o carro tá bem simples... Mas eu acho que, assim... A cada, sei lá... Dez níveis que a gente ganhar... Eu vou lá e atualizo o carro, tá ligado? A gente vai ver como é que ele vai ficar no final... Tipo, todo rebaixado, tal... Com os turbos loucos... E... E chubiral, né, velho? É um carro muito irado... Eu curto bastante... Então, espero que vocês curtam também... Eu e o Legu ali, tamo causando... Galera aqui no Banco de Passageiros... E é isso aí, pessoal... Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar... Deixando seu joinha, seu favorito... Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo... Eu espero vocês no próximo vídeo... Muito obrigado por terem assistido até aqui... Um abraço do Patife... Até a próxima... Opa, o cara quase me ferrou ali... Olha que louco o Neon por baixo... Um abraço do Patife, galera... Até a próxima... E... Valeu!